A gente vai conversar um pouquinho aqui com o Salvador Santos. Sempre eram historias bílicas, eu vivo na Argentina, então vinha muito material de Espanha, por questão do idioma, muitas revistas españolas e uma das historias que na Argentina é muito conhecida é o Eternauta, que é como a historiadora mais conhecida na Argentina a nível histórico, eu a leí de muito jovem e essa foi uma das obras que me impactou muito e me motivou a dibujar. Estorietas, quadrinhos. Salvador, qual foi a primeira obra que você publicou e qual foi a sensação disso? Eu durante muito tempo editei em fanzines, em publicações independentes, me auto-editava, então, eu considero talvez a minha primeira obra a nível profissional, que me hayam pagado, foi um episódio de um personagem meu que se chama Angela de la Morte, que saiu na Argentina, mas talvez a minha obra como mais importante é Legião, que é um livro, é minha primeira novela gráfica, onde na portada já estava meu nome e era uma obra completamente minha. Minhas participações anteriores foram colaborações em revistas de antologias com outros autores. Igual a sensação, a primeira é muito confortante, muito interessante, eu sou muito crítico do meu trabalho, então, eu não posso deixar de primeiro encontrar todos os erros, tudo o que saiu mal. Mas me segue generando prazer até o dia a dia de hoje voltar a editar, sempre que você vê seu trabalho em papel, impreso, tem um atractivo, não? Qual são suas maiores influências? A mim me gusta muito a historiça universal em geral, me gostam autores como Moebius, me gostam muitos ilustradores também, me gostam artistas do manga como Takehiko Inoue, clásicos como Katsuhiro Tomo, me gusta o manga. Em geral, sigo autores, não? Más que personagens, ou seja, pero influência, me gusta também o cómic europeu, o manga, coisas americanas, historias argentinas e também, por que não, coisas assim de aqui de Brasil que me gustam muitíssimo, sim. Salvador, você tem algumas dicas, sugestões para quem está começando? Tem que dibujar muito, muito, ou seja, não basta com uma hora por dia, tem que dibujar muitas horas por dia, todos os dias, isso é um arte, mas também é uma disciplina e se necessita muito ofício, muito treinamento, então tem que dedicar muito tempo a isso. Muito obrigado, viu? Obrigado.